Senhoras e senhores, boa noite. Eu sou a Fabiane, faço parte do Marketing da FIA. Estou aqui para, em nome da FIA, agradecer a presença de todos. Obrigada por terem atendido ao nosso chamado. Júlia, é sempre bom para a gente renovar as experiências. Dentro de instantes, experiências melhores para consumidores com base na arquitetura de influências. Mas antes disso, eu peço dois minutos da sua atenção para a exibição do nosso vídeo institucional. Todos os dias nós acordamos diferentes do que fomos ontem. Buscamos ir além de onde podemos ver. Vamos atrás do novo, do que ainda não existe, simplesmente porque nunca alguém o inventou. Ainda. A FIA é muito mais do que você imagina. São mais de 36 anos de história. Nossos profissionais são doutores, autoridades em muitos dos temas que tratamos. A FIA e a Faculdade FIA são reconhecidas mundialmente entre as melhores escolas de administração. E essa qualidade é refletida nas parcerias e intercâmbios que fazemos com diversas universidades ao redor do mundo. Mas você precisa descobrir uma outra FIA. A FIA que faz educação executiva e consultoria em gestão, inovação, tecnologia da informação, logística, operações, finanças, projetos para o setor público, gestão de pessoas, marketing, varejo, agronegócios, esporte, energia, saúde, gestão de projetos, seguros, seguros, grandes, pequenas e médias empresas. A FIA tem uma enorme capacidade de gerenciar grandes projetos complexos. É responsável pela metodologia pesquisa-avaliação do Guia Estadão das 1.500 empresas que mais cresceram no país em 2015 e do ranking das 150 melhores empresas para você trabalhar da Você S.A. São mais de 5.000 projetos realizados. Entre eles, o projeto vencedor que permitiu ao Brasil conquistar o direito de ser a sede das Olimpíadas de 2016. O CIAF, que marcou história na transparência na prestação de contas no país. E o projeto da implantação dos CELS pela Prefeitura de São Paulo, numa inovadora mudança de paradigmas. Mas ninguém faz nada sozinho. A FIA tem muito orgulho em ter parceiros de grande porte, como a PwC Digital Experience Center, que trazem toda a sua experiência e expertise para que juntos possamos desenvolver projetos realmente inovadores. Esse vídeo conta um pouquinho dos nossos quase 40 anos de história. Em breve, a gente está lançando o novo vídeo, que esse é de 2015, então muita água já passou embaixo dessa ponte. A FIA é mais do que uma escola de negócios. É mestrado, graduação, pós-graduação, MBA e consultoria de empresas. Lá no nosso site tem uma matéria sobre consultoria de empresas, o que é, como contratar e diferentes tipos. É um blog com mais de 180 textos, escritos pelos nossos professores, consultores, leitura relevante. Vale a pena vocês conferirem. Fala com vocês agora o coordenador do curso de Economia Comportamental e Tomada de Decisão, o professor Alexandre Del Rey, e apresenta para a gente o palestrante de hoje. Uma boa noite a todos. Obrigado, Fabi. Esse tema de Economia Comportamental é um tema que está ficando quente, pessoal. Fiquei contente de ter bastante pessoas interessadas, porque vou falar aqui um pouquinho do curso antes, e daqui a pouco o Max fala de aplicações muito interessantes, do que dá para fazer com esse conhecimento, não é, Max? Uma das aplicações, porque aplicações para falar de Economia Comportamental, mudança de comportamento, são várias. E a gente aqui, em 2017, estava com essa pulguinha atrás da orelha. Falei, cara, tem esse tema muito bacana, muito legal, nós temos que fazer isso virar algo acessível para os brasileiros também. Então, fomos a primeira escola a trazer-se uma pós-graduação de Economia Comportamental, presencial. E o que é interessante é que, desde então, em 2018 foi a primeira turma, em 2017 nós fizemos o pensamento disso, em 2018 foi a primeira turma, estamos indo para a quarta turma, todo semestre tem uma turma cheia. Vamos falar um pouquinho mais para vocês. Quem é que estudou, estuda na FIA aqui? É um conjunto bacana de pessoas, vocês já conhecem a FIA, a FIA, quem não conhece, quem não estudou aqui ainda? Uma minoria, não é? E quem está indeciso, não levantou a mão, não, todo mundo levantou a mão aqui, estou brincando. E o que é interessante da FIA é que ela tem muitas pós-graduações, muitos MBAs diferentes. A gente, graças a vocês, alunos, aquela metade que levantou a mão, a gente é super reconhecido no mundo de negócios, Brasil e fora deles. Isso aqui é um dos nossos reconhecimentos. E um desses cursos, como eu estava falando, é o curso de Economia Comportamental, que começou a ganhar relevância a esse tema. Quem já ouviu falar do tema Economia Comportamental? Então já está ficando famoso. O Max até levantou a mão, não é, professor? Já ouviu falar? Ainda bem, não é? Esses dois caras aqui, o cara da direita lá, o Richard Thaler. Desculpa, o cara da direita lá, o Daniel Kahneman, falei errado aqui. O Daniel Kahneman, ele escreveu aquele livro Rápido e Devagar, não sei se vocês leram, um livro fantástico que fala justamente sobre os nossos dois sistemas, um sistema que é automático, outro que é mais reflexivo. Imagina os economistas quando pega um psicólogo e ganha o prêmio desses caras. Um psicólogo revolucionando o mundo da economia. Devo ter ficado um pouquinho bravos aí. E de 2017, esse cara aqui, em 2002, o Daniel Kahneman, voltando para o primeiro, ele ganhou o prêmio Nobel da Economia. E em 2017, o Richard Thaler, também falando sobre o mesmo tema, ganhou outro prêmio Nobel da Economia. São dois prêmios Nobel sobre o mesmo tema, para dizer que será que é importante? Dois caras na economia falando de economia comportamental. E eu que comecei a conhecer o tema recentemente, nos últimos cinco anos, eu fiquei encantado. E a gente construiu, por conta disso, um curso que tem bastante profundidade sobre o tema. A gente tem uma parte que é a base disso, para colocar todo mundo na mesma página, o módulo 1. Depois tem o módulo 2, que fala de intuição, de inconsciente, de processos decisórios. Depois tem o módulo 3, que fala de negociação, influência, agilidade comportamental, como que eu reconheço o outro, como que eu comunico melhor com o outro. O módulo 4, que fala de complexidade, o mundo complexo, como a gente está mudando com todas as tecnologias, até o mundo que não dá para ser mais linear. Um módulo 5 de neurociência, vocês vão abrir cérebros aqui, e falam, não, calma, não é por aí. Mas tem a parte de neuroeconomia e a parte de aplicações de economia comportamental. Muito exercício, muita aplicabilidade. Até uma das coisas que eu quis trazer para vocês é um trabalho de um, de três alunos do curso, do primeiro semestre de influência. Vou colocar aqui para vocês, vem esse trabalho. Essa foto me esprega na nossa cara, o quanto tomamos decisões irracionais e como caímos em viés, armadilhas, que nosso cérebro impõe. Eu trabalho na área de compliance, que é uma área muito fechadinha, muito restrita. Então é difícil você sair da caixinha nela. O curso de economia comportamental me ajudou com isso. Eu aprendi técnicas que me favoreceram na hora de aplicá-las no meu dia a dia. Por exemplo, o gráfico de urgência, que eu consegui aplicar no meu dia a dia passando para o meu colega que sentou do meu lado. Ele conseguiu classificar o que era importante e o que não era na agenda dele. Uma coisa que ele estava tendo muita dificuldade. Quanto mais que eu estava no mercado financeiro, e que as pessoas investirem melhor, percebo que os top investidores, aquelas pessoas que melhor investem, não são aquelas que possuem conhecimento técnico do investimento em si, mas sim aquelas que controlam melhor suas emoções. O curso agrega muito, e com certeza vem agregando para mim, é a questão do relacionamento com as pessoas. A gestão de pessoas em si, por ser sendo um gestor ou não, ele te ajuda a gerir melhor as pessoas, a sua equipe, pares, superiores, subordinados. O que é a FIA? Porque a FIA é uma das poucas universidades que dão enfoque na área de economia comportamental e ela é a única que tem o ensino presencial, que é tido como um ensino de maior qualidade. No sinal da pós, o aluno não se tornará uma pessoa totalmente racional, mas pelo menos saberá das pegadinhas comportamentais que ele enfrentará no dia a dia e poderá traçar estratégias para poder amenizá-los. Eliminá-las é a utopia. Eliminá-las é a utopia. Eliminá-las é a utopia. Eliminá-las é a utopia. Eles mandaram para o professor de influência esse vídeo, acho que eles foram bem sacados, foram dar esse vídeo para o professor falando da FIA, para eles ganharam uma nota boa. Então, os alunos do curso, vocês viram que, tecnicamente, aqui tem essa tremedeira, que era o problema aqui do nosso computador. A gente testou mil vezes aqui, não deu certo, mas o resto ali parece coisa profissional e explicaram muitas coisas bonitinhas de influência. Então, alunos do primeiro semestre do curso de economia comportamental fazendo esse tipo de vídeo. Não foi nossa agência de máquina, não foi... Então, isso que nos enche de orgulho e fala que os caras estão aprendendo alguma coisa de economia comportamental, de como se comunicar, de como mostrar informações sintéticas e diretas. A gente tem o orgulho também de falar que as nossas turmas são muito diversas. Nós temos pessoas aqui começando, saindo da faculdade, fazendo aula com a gente, e gente que está já na melhor idade. Então, nós temos alunos de 24 aos 65 anos de idade. Essa aqui é a turma 1, essa é a turma 2 e a turma 3. Então, tem uma diversidade muito grande de alunos e isso gera muita riqueza na discussão. Porque imagina quando você junta pessoas com background diferente. O cara faz administração, outro da área financeira, outro é designer, outro é publicitário, outro é advogado, outro é médico, e traz essa conversa para entender comportamento humano. Tem coisa melhor? Então, a gente está muito satisfeito e estamos caminhando para a nossa quarta turma. A gente tem aí terças e quintas-feiras, às sete, às onze horas, a partir de outubro, esse curso de pós-graduação em economia comportamental. Vocês estão todos convidados. O professor Max, inclusive, é professor do curso de Nudge. Não entenda mal, professor. Hoje, no tempo moderno, fala de Nudge, é aquele empurrãozinho para levar a pessoa a decidir algo. Nudge, que o pessoal mais jovem fala, não, não é isso aí que nós estamos falando. E nós temos aí uma coisa bem interessante para ajudar vocês. A Vânia, que fala com vocês quando vocês ligam para lá, ela falou, não, eu vou pagar duas mensalidades para o pessoal que se inscrever até o final desse mês aqui. Ela paga a primeira e a última. Então, poxa vida, melhor é impossível. Você começa, divide em 20 vezes, ela paga a primeira e paga a última, ficou fácil. Então, antes disso, agora, sem mais delongas, eu vou passar para o professor Max aqui e falar do tema que vocês vieram ouvir. Muito obrigado, pessoal. Olá, gente, boa noite. Será que é a minha apresentação? Vai. Deixa eu tirar essas coisas aqui. Será que tem um relógio? Ah, está ali, para eu não perder a hora e deixar esse aqui. Quando eu era mais jovem, numa outra vida, eu tocava guitarra, então eu não tenho intimidade com microfone, é um pouco estranho, eu não cantava, mas e aquele da Sandy, acho que teria menos intimidade ainda, mas vamos, vai dar tudo certo. Deixa eu ver aqui, se... Acho que contra o L, será que vai... Ah, esses atalhos nunca funcionam, não sabia. Ah, foi, foi? Ah, boa. Deixa eu ver, vai passar? Olha que bonito. Então, isso aqui, então, já comentaram. Esse aqui é um nome grandão, mas aí a gente vai entender esse nome grandão aqui ao longo dessa conversa. E sabe que quando a gente pensar aqui, vai vir aqui e a gente vai ter essa conversa sobre experiência, sobre influência, é sempre difícil, porque é um assunto muito grande e o que importa falar? Porque hoje em dia, num mundo onde a gente é tão sobrecarregado de informação, é difícil escolher o que importa. Então, por exemplo, vocês estão aqui, vocês escolheram estar aqui por alguma coisa que, de repente, seja num assunto, no tema, chamaram a atenção. Tudo isso aqui, então, para mim, importa. E isso... E essa coisa que importa me fez vir aqui, pegar a noite, estar, subir no elevador, não, na escada, e estar aqui. Então, vamos... Vou fazer uma breve introdução. aqui sobre mim, muito rapidamente, então, o que eu faço, assim, o trabalho de Clark Kent, o trabalho do dia a dia, durante o dia, eu ajudo empresas de naturezas diversas a montar novos produtos, novos serviços, novos negócios, e tornar esses negócios não só relevantes, mas atraentes. Então, não sei, essa aqui, algumas empresas com as quais já trabalhei, tem mais Samsung, essa aqui é a Glaxo, GSK, Escola Vereda, Sangoban, Novo Norte, enfim, tem uma... Tem um povo, tem um povo, eu sou de Minas, e hoje eu trabalho com... nesse desenvolvimento de projetos, mas também com a parte de inovação para organizações com a Incitum. Eu inventei, há um tempo atrás, sem saber de nada, fui fazer vídeo, aí lá no vídeo eu não falo nada, eu só entrevisto pessoas que são muito interessantes e muito boas no que elas fazem, eu gravo, aí depois na edição eu acabo cortando tudo que eu falo, as perguntas só, mas é bom, depois eu conto mais, mas sigam, é legal, as pessoas que vão lá são boas. Dou aula na FIA, e enfim, palestras e cursos, sejam em eventos, mas muitas vezes em empresas mesmo, para os times e para a liderança. Então, assim, só para fazer uma pequena cama sobre o assunto de design de serviço, antes da gente falar sobre influência, então, assim, um pouquinho, porque aqui a gente tem perfis e pessoas muito diferentes, então, basicamente aqui tem três slides para eu contar, assim, de um modo muito grosso o que é essa história. Então, assim, quando a gente pensar, seja consultorias, em projetos, eu vou fazer o design de serviço, então o que é isso? Então, às vezes, para quem está acostumado a pensar, o que é design? Eu pegar um objeto, é fazer um controle desse, pensar em uma coisa que é muito legal, a gente escuta falar muito, nossa, porque a Apple é muito boa em design e tal, não sei quem é boa em design, mas o que é exatamente? O design, em essência, o design é um processo de escolha, então, tudo que é design é escolha, então, se eu faço boas escolhas, a cor, o material, o botão, que botão que eu vou pôr aqui, que jeito, que força que eu tenho que fazer para apertar, tudo isso são escolhas, alguém parou para pensar, às vezes pode ter sido uma má escolha, mas alguém pensou e tomou uma decisão, um bom processo de escolhas faz um bom design. Em design de serviços, você tem três grandes momentos em qualquer literatura que vocês forem olhar, isso vai estar recortado, de repente, com um nome mais parecido com esse, ou cortado um pouco mais de fases ou não, mas basicamente são três grandes coisas. A primeira é você mergulhar em quem é aquelas pessoas ou aquele contexto ou aquele público para o qual você quer criar alguma solução. Então, assim, mergulhar nisso profundamente. Então, o que tem a ver com isso? Então, está lá, é um projeto real que eu fiz. Então, por exemplo, era assim, entender, era para uma empresa de tecnologia, entender o que interessa para arquitetos. Ah, porque eu quero criar uma solução para arquitetos. Então, o que interessa para arquitetos? Ah, não sei. Vamos lá ver. Vamos conhecer todos os arquitetos? Vamos começar a entender que tem naturezas de arquitetos como os diferentes? Então, é um mergulho em coisas que às vezes são óbvias, são explícitas. Então, assim, poxa, o arquiteto usa tal aplicativo. Ele usa o Revit, o Autodesk, o SketchUp e não sei o que lá. Tem coisas que são óbvias. E tem coisas que não são tão óbvias, que você vai começando a entender como naquele comportamento como o arquiteto segue em frente. Então, por exemplo, um corte muito simples, você começa a entender que tem arquitetos, seja por competência, por interesse, pelo histórico profissional que tem, alguns são, digamos assim, mais orientados à camada de dentro da cebola. Ele vai pensar aqui na mesa a harmonia, essas bolotas aqui tem que combinar também, aí de repente vai combinar com essa outra bolota aqui na mesa. E aí ele vai pensar sobre essa parte de dentro. E aí tem alguns arquitetos que vão pensar muito na interação daqui com o que está de fora e tem uns arquitetos que vão pensar muito naquele externo. E aí disso, você começa a entender que também tem arquitetos que são muito orientados a uma identidade própria. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente acaba tendo contato, às vezes, sem querer querendo, com coisas que são do Niemeyer. A coisa que é do Niemeyer, você olha e fala assim, cara, esse negócio aqui, às vezes nem é do Niemeyer, você fala, mas ele tem cara de Niemeyer, porque ele tem uma identidade que é bem específica. E às vezes não, tem arquiteto que é assim, cliente, o que você quer? Ah, eu gosto de um estilo vitoriano, não sei o que. Então, eu vou fazer um projeto vitoriano para você. Então, assim, toda essa leitura de que tipo de orientação comportamental, de interesse, do que eu paro para pensar eu como arquiteto, eu preciso ir no campo e ver. Para entender, por exemplo, por que o arquiteto se importa tanto em recomendar uma cortina, ele vai com o cliente, escolhe, e às vezes não se importa em recomendar tão certinho uma televisão, que vai custar, às vezes, literalmente, às vezes, 15 mil vezes, sei lá, 150, 1.500 vezes mais que uma cortina. Então, por que que às vezes ele se apega tanto a certas leituras e outras nem tanto? Enfim, é ir, ver e viver para entender aquele público que a gente quer, para qual a gente quer criar a solução. Então, uma série de métodos de pesquisa qualitativa, quantitativa e qualitativa para fazer esse entendimento. Depois disso, a ideia é, você vai começar a traduzir do jeito que eu fiz aqui, poxa, depois que a gente conversou com uma diversidade de arquitetos, eu vou começar a entender diferentes perfis comportamentais. Por exemplo, é um jeito de eu fazer leitura, isso aqui são fotos de projetos reais. Então, deixa eu entender a jornada do arquiteto. Então, o arquiteto vai fazer um determinado projeto, então eu sei que ele tem que fazer o briefing com o cliente, o cliente vai falar tudo o que ele quer, aí o cliente, eu como arquiteto, vou ter que pensar em como que eu agrado, porque daqui a pouco eu vou ter que fazer o pré-projeto, mostrar um 3D, validar com o meu cliente, revisar tal, começar a buscar fornecedor. Então, é uma estrada que o arquiteto percorre e à medida que eu vou olhando sempre para essa persona que é para a qual eu quero criar uma solução, eu começo a entender assim, poxa, nessa jornada ou para aqueles perfis de arquitetos, o que é relevante? E eu começo a descobrir o que importa para ele, para eu não sair criando um monte de coisa que vamos combinar, acho que não interessa. Até naquela coisa de vídeo, quando eu pensei assim, nossa, eu vou criar vídeo, maior trabalheira, sem fazer nada, será que vale a pena? Porque assim, quando eu colocar meu vídeo no YouTube, do lado do meu vídeo no YouTube, vai ter um vídeo do Whindersson Nunes, entendeu? Vai ter um vídeo de pessoas fantásticas por qualquer razão que, poxa, para eu botar ali, eu tenho que tentar fazer alguma coisa que importa de alguma forma, né? Então, aqui a gente começa a entender, fazer as análises, estruturar e fazer um monte de diagrama e tal. E depois que a gente sai disso, a gente começa a identificar o que é importante e aí não só para o nosso usuário, mas a gente também tem sociedade, a gente tem a nossa empresa, a organização, então eu tenho que criar soluções para fazer sentido para todas essas pessoas, eu vou criar, de fato, as soluções. Então, e por que a gente fala em design, e aqui eu estou comentando design de serviços, é porque assim, se fosse num produto, eu ia começar a entender tudo o que era importante para a pessoa que precisa passar slide. Que tipo de pessoa que está aqui que precisa passar slide, o que ela vai usar e tal. Quando a gente fala em serviço, eu vou pensar, da mesma forma, fazer um monte de escolhas para moldar, para construir um contexto onde aquela pessoa vai utilizar aquele serviço. Então, por exemplo, eu sou aqui, isso aqui é o Booking, é um site, se alguém não conhece, é um site de reserva de hotéis, essencialmente, é isso. Então, assim, o que vai ter aqui em cima? Que jeito que ele vai procurar? Ele bota quantas pessoas ou ele não bota? Vai ter quatro? Será que ele bota a cidade? Será que ele procura só por cidade ou pode procurar por bairro? Tem um trilhão de escolhas que são feitas, mil para, que cor que vai ser? O que vai mostrar aqui? E esse botão tem que ser que jeito? Mas será que essa pessoa vai entender que é um botão? E aqui, ele é clicável ou não? Então, todas essas coisas são um milhão de escolhas que a pessoa precisa fazer depois para criar a solução baseada em tudo que ela aprendeu. E isso tanto, sejam para coisas digitais ou sejam para coisas não digitais. Essa aqui é uma foto qualquer, mas é do pão de açúcar. Então, assim, que jeito que as frutas têm que estar dispostas? A fruta tem que estar perto do quê? E essa etiqueta tem que ser como? O preço? Como é que é o tamanho do preço em relação ao que está escrito aqui? E essa etiqueta vai ficar em que altura? Um milhão de decisões para criar um serviço, uma experiência que a gente não para muito para pensar. A gente entra no supermercado, compra nossas coisas, usa lá o que tiver que usar e vai embora. E aí, de repente, foi uma boa experiência, a gente vai voltar ou não vai voltar, a gente vai recomendar ou não vai recomendar. Mas o desafio é sempre para a organização, para quem está do lado de cá, do lado de trás, dessa cortina que a gente vê, desse palco, como é que eu faço a melhor experiência para quem vier aqui, utilize meu serviço e saia tanto assim, agradado, quanto, não só para as próprias demandas, mas que nos recomende. e que também seja uma construção interessante para o negócio, que gere negócio e que cuide da sociedade às vezes mais, às vezes menos, mas daqui a pouco a gente fala disso. Até aqui, ok? Eu não estou vendo cara de dúvidas, então estou achando que é ok ou vocês estão interpretando bem. Então tá, vamos lá. Design de serviço, um milhão de escolhas, desenhar experiência, todo o contexto que a pessoa vai viver, beleza? Ok, agora, Influências. Isso aqui era um PPT mó bonitão, o cara, ele dá um toquezinho nessa pedrinha, aí ela vai derrubando a outra, a outra, a outra, a outra, e no fim derruba uma que é tipo assim, uns três, quatro andares de altura. É um vídeo maravilhoso, vocês podem imaginar, porque eu tinha o PPT, o PPT deu pau, e aí agora eu estou só com o PDF, mas imagina, era um vídeo muito bonito, muito emocionante. Influências. E por que eu estou trazendo isso? Porque a influência, às vezes, ele é assim, ela pode ser pequena, mas o efeito pode ser grande, mas falemos sobre. Esse aqui é um caso super clássico de design de influência. Então, por exemplo, esse aqui, ele foi feito de fato, pelo menos até onde se consta, ele foi feito no aeroporto de Amsterdã, e é o seguinte, esse aqui é um mictório, o alvo é grande. Combinemos, o alvo é grande, o tamanho real é um negócio. Não me perguntem como, eu não tenho uma resposta para isso, que eu vou anotar no final, mas como o homem erra esse negócio? Não sei como que erra, mas erra, e erra muito, eu não sei também como que as pessoas erram, mas enfim, os homens vão lá e erram esse negócio e tal. E o que eles começaram a fazer? Cara, não é possível. O problema, o impacto de negócio era a experiência para quem vai no banheiro é ruim, porque você chega lá, é péssimo. E para o negócio também era muito sério, a questão tinha um gasto, porque tinha produtos de limpeza e tempo de pessoas limpando. Isso é dinheiro, às vezes literalmente, não tão literalmente, mas é um dinheiro meio que indo pelo ralo, ali às vezes, de fato. cara, a gente tem que resolver isso. Aí vai e tenta ensinar e faz campanha e aí bota aviso, assim, aviso deve ser maravilhoso, faça xixi aqui dentro, assim. Mas, às vezes, a instrução é essa, faça xixi aqui dentro e tal. E nada disso deu muito resultado, não. Até que alguém teve a ideia de colocar isso aqui é um adesivo de uma mosca. Então, o homem, e aqui nessa sala, todo homem, há de convir, que você mira. Você mira. Você fala assim, aqui essa mosca não ficará. O desafio está aceito. E você vai tirar aquela mosca dali a todo custo. E esse ímpeto, e se aproveitar desse ímpeto, assim, do âmago do homem, fez os homens o quê? Mirarem, cara. Que coisa inacreditável, né? E a redução, tem alguns dados aí, mas parece que o dado real mesmo é o seguinte, a redução em tempo de limpeza e produto de limpeza foi de 50%. Cara, é muito dinheiro que foi economizado. Se você imaginar o tanto de banheiros gigantes do aeroporto de Amsterdã e tal, tudo isso todo dia, todo mundo lá mirando na mosquinha e salvando e guardando muito dinheiro, economizando muita coisa. Então, assim, é uma coisa muito pequena, muito barata, muito elegante e por isso, e efetiva, elegante pela sua efetividade. Então, a influência, quando a gente fala em arquitetura de influências, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, de forma um pouco mais estruturada, mas ela nasce assim, como que eu posso criar uma coisa onde eu vou conduzir, naquela experiência que a pessoa está vendo, no caso ali, o serviço é usar o banheiro, como que eu conduzo a pessoa a agir do modo mais devido? E não é uma, não chega a ser, não é uma questão de manipulação, porque aqui ainda assim, eu não estou forçando a pessoa, eu vou chamar hipoteticamente que Fernando, tem algum Fernando aqui na sala? Ninguém vai sentir, então, vou chamar de Fernando. Então, eu não estou coibindo o Fernando a de repente entrar no banheiro e fazer o que ele quiser, mas eu só estou falando que Fernando, faça aqui, eu nem precisei ensinar, nem briguei com o Fernando e Fernando fez exatamente ali onde precisava, na mosca, quase que literalmente. Nem sempre isso é bem feito, nem todo design é bem feito, esse aqui é super elegante. Esse aqui é uma porta que você não sabe se você tem que puxar ou empurrar. E, meu Deus do céu, é só uma porta e alguém precisou colocar um manual. Isso aqui é um manual, cara, da porta. Sabe assim, aquela coisa que você compra e ninguém lê? E o que isso no fundo quer dizer? A gente tem um design, uma série de escolhas sobre o jeito, o formato, o tamanho, a posição da maçaneta, porque eu não sei o que eu tenho que fazer. Diferente da mosquinha onde eu miro com a minha alma, esse aqui eu não sei. E esse tipo de design, assim, aqui no fundo, esse tipo de design já teve consequências, na verdade, muito sérias, de lugares que às vezes estavam incendiados, que as pessoas precisavam sair daquele local e as pessoas tentaram, assim, ou puxar ou empurrar a porta e simplesmente fizeram uma coisa errada e ficaram presas, sendo que a porta estava destrancada e faleceram e tal. Então, são coisas, é uma coisa literalmente, às vezes, de vida ou morte. E aí, a gente tem um caso que como ali, que é igual ali. É um bom design. Isso aqui é o que eles chamam, e esse aqui, o que tem ali também, é a barra de pânico, que agora eu vou sair da câmera, eu vou estragar, gente, desculpa, que é se você vem aqui, se você tropeça, você vai sair adequadamente no desespero que qualquer que esteja. Então, por exemplo, esse é o tipo de design, é o tipo de escolha que ela foi muito bem feita, porque ela está pensando bem na necessidade e nos contextos que eu, como usuário, se der alguma coisa aqui, eu posso viver. E ela vai me ajudar a me ajudar a fazer o que eu preciso fazer. Esse, na verdade, é o ímpeto de tudo, ajudar a outra pessoa a se ajudar. Esse controle aqui, o que eu posso fazer com ele? Nem sei. Mil coisas, aperta alguma coisa, maluca, mexe no micro-ondas, prega botão, frita coxinha, eu não sei exatamente o que faz esse controle e ele me faz ficar um pouco preocupado em fazer besteira também. E você tem outros tipos de controle. Esse aqui seria um ótimo bom exemplo. A Logitech, aliás, a empresa que faz isso aqui, é uma boa empresa de design, são muito bons. E ali também é um controle, por acaso é da Apple, mas poderia ser muito bem esse aqui, que é realmente muito bom. Ele me induz, ele me conduz a fazer poucas coisas, poucas e boas. Já diria minha mãe, poucas e boas, que a gente precisa. E esse aqui, esse aqui é um Instagram, uma coisa, eu sempre passo o princípio que ninguém conhece as coisas, às vezes ela é muito óbvia, então eu vou falar que o Instagram, a rede social, basicamente é cheia de foto. E quem aqui, assim, dos que tem Instagram, aqui, quem já passou por um vídeo de gatinho? Agora outra pergunta, número dois, quem falou assim, não, eu vou dar uma olhadinha aqui antes de mimir, antes de dar uma dormidinha, eu vou dar uma olhadinha aqui. Irmão, duas horas depois, cara, você está ali, você está ali, assim, a troco de quê? Aí de repente você fala assim, aí dentro de você, você não parou, aí dentro de você, de repente vem um pensamento de sanidade, o que eu estou fazendo da minha vida? assim, isso é estar ali, isso é design. Então, por exemplo, uma das coisas, o que está por trás disso? Vamos desmascarar aqui um pedacinho desse Instagram. Parte do que está aqui é o que eles chamam de recompensa variável. É a mesma lógica do cassino, então pega aquele caça-níquel, então você bota a moeda, e quanto que vem depois que eu botar a moeda? Vem zero moedas? Vem uma moeda de volta? Vem dez? Ou vem um milhão de moedas? Você não sabe o que vem, porque às vezes pode vir muito, e como você não sabe o que vem, essa recompensa, o que vem varia, você fica botando, agora vai, aquela um milhão, já botei milão aqui no mil e um, esse milhão vai descer, e você vai colocando, e aqui é a mesma coisa, porque você está passando aqui, aí tem aquela foto que você não quer ver, aí a próxima foto, será que é a foto do crush? Será que a próxima foto é a do gatinho, ou do que que é, ou daquela coisa? E aí você vai, você vai embora, porque você não sabe, depois que você rolar aqui, você não sabe o que vem depois, e aí você continua, então é o tipo de design e de funcionamento desse serviço digital que te induz, por exemplo, a ficar nele, porque ele vai te segurar ali, esperando uma recompensa, esperando uma coisa que seja bem legal de ser vista, e que às vezes depois de duas horas ainda não foi. Cassino, a mesma coisa, mas o Cassino, assim como o Instagram, ele tem uma infinidade de escolhas, feitas também para nos segurar, então, por exemplo, toda essa linguagem estética do Cassino, do barulho, da luz, da coisa, do brilho, do tarro, o carpete, isso aqui é tipo assim, para alguém que é minimalista, isso aqui é um inferno, na terra, assim, cara, aqui, como é que a gente pode fazer a parede pior, mais colorida, bota lá, bota uma cruz, vermelha, o negócio e tal, porque todo esse estímulo muito vivo faz a gente suspender um pouco a nossa racionalidade e ir no fluxo, entendeu? Estamos malucos aqui, está tudo gritando, está tudo barulhento, está colorido, eu vou vir coloridão também, isso aí, vou me embora e tal, então, assim, é o tipo de, de novo, escolhas para te induzir a um determinado comportamento enquanto você estiver vivendo aquele serviço, aquela experiência. Esse aqui é um exemplo, cara, exemplo triste, mas assim, mas as influências, elas podem ser muito poderosas, né? Essa aqui é uma carta de, eu vou usar aqui aquele negócio, nossa senhora, é uma carta de julho de 1945, e agora estraguei, ficou essa mãozinha aí, não, pronto, de julho de 1945, e aí ela fala, está muito pequeno para ler, mas ela fala assim, pode soltar a bomba atômica em Hiroshima, Kokura, Niigata, e Nagasaki. É essa que essa carta falou, pode soltar, vai lá, manda essa. E aí foram essas duas bombas que foram soltas, a gente aqui, não pode olhar, a gente sempre escuta falar Hiroshima e Nagasaki, então a gente sabe onde que elas caíram, Essa aqui caiu no dia 3 de agosto, em Hiroshima, e essa aqui no dia 9, em Nagasaki. Só que tem um ponto, que agora o meu PPT teria me ajudado, mas não ajudou. Hiroshima e Nagasaki, foi onde as bombas caíram, aqueles quatro alvos que a gente viu, que é Hiroshima, Kokura, Niigata e Nagasaki, era o seguinte, a primeira bomba que saiu no dia 3 de agosto, ela tinha um alvo primário, que é Hiroshima, e um alvo secundário, que é aquele Kokura, que é esse Kitakyushu aqui, isso que era o alvo secundário. E a ordem era o seguinte, o piloto precisa ir lá, naquela época nem a tecnologia, o radar não era tão bom, o piloto precisa ir lá, fazer um reconhecimento visual, e feito o reconhecimento visual, pode soltar a bomba. O avião veio no alvo primário, a gente sabe que ele conseguiu, já deduz que ele fez o reconhecimento visual, ele soltou a bomba, e matou literalmente, imediatamente, dezenas, muitas dezenas de milhares, e ao longo dos anos que seguiram, centenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas. acertou Hiroshima. A segunda bomba, que veio no dia 9 de agosto, ela tinha como alvo primário, Kitakyushu, que é aquele Kokura, e como alvo secundário, Nagasaki. Então, o alvo primário era aqui, e era um alvo primário, porque era o alvo secundário dessa, porque tinha base militar lá, tinha uma série de coisas que tornava Kitakyushu um lugar interessante, entre aspas, ser atacado pelo Estado americano. E eles chegaram lá em Kitakyushu, sempre, eles faziam controle, antes dessa, todo o controle dele de missões, da Força Aérea Americana, ele era muito bem feito, em detalhes de chuva, quando que vai chover, quando vai, quando que dá para bombardear, se bombardeou aqui, a fumaça que gerou, eles tinham um controle realmente muito fino. E há um mistério, e há uma teoria, que é o seguinte, quando eles chegaram lá em Kitakyushu, eles não conseguiram fazer o reconhecimento visual. E aí, cara, mas como que isso aconteceu? Porque nuvem não tinha, não tem registro que tinha chuva. E tem algumas possíveis explicações. Uma das explicações é que teve uma tempestade, e tampou, mas essa é a que eles eliminam principalmente, porque, assim, pelo nível de precisão do controle, de todos os dias, isso era quase impossível de acontecer, de ter uma chuva tão grande, assim, que eles não viram chegando. E tem outras duas teorias, que não tem tanta certeza, elas têm, assim, provas que confirmam as duas. Então, provavelmente, foi uma mistura das duas. Uma é que teve um bombardeio perto, na noite anterior, e isso gerou uma certa fumaça. E a outra foi que, seis dias depois, sabendo que a bomba tinha caído em Hiroshima, e sabendo que essa bomba provavelmente vira em Kitakyushu, porque lá tinha induz, tinha um monte de coisa, reza a lenda, e há relatos, que as pessoas moravam lá, principalmente nas fábricas, e tudo mais, ao sinal de qualquer avião, qualquer bombardeiro, eles faziam o máximo de fumaça possível. Então, eles geravam um monte de fumaça. Assim, a lenda era que, às vezes, coisas da indústria iam jogadas direto na água do rio para gerar mais fumaça. E tudo era feito para gerar o máximo de fumaça possível. Tudo parava para gerar fumaça. A cidade parava para gerar fumaça. Essa é uma tática, já foi usada em outros momentos, de outras guerras, pela Alemanha e tal. Cara, e tinha fumaça. O avião rodou três vezes, cinquenta minutos, não teve como, e aí foi lá, foi para Nagasaki, e soltou a bomba. E por que eu estou contando essa história, e a gente fala do impacto da influência, foi porque, assim, a minha família é toda aqui. Minha família estava lá, minha família mora lá, e minha família, nessa época, meu pai nasceu aqui em Itaquiúcho, quatro anos depois, desse ano, de 1945. Então, assim, é maluco, porque a gente não sabe, às vezes, o impacto que certas influências podem ter. Claro que esse aqui é um exemplo bem extremo, mas, talvez, exemplos de magnitude, quase que igual, talvez, não sei, estão acontecendo, né? Então, a gente tem aqui, alguém conhece aqui, o cabra aqui, do cabelo rosa? Ele é o Christopher, ele foi o cara que, digamos assim, abriu para o mundo, o que fazia a Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, ela, por meio de joguinhos, e algumas coisas interessantes, porque assim, quem aqui viu, ou pelo menos baixou o aplicativo, para parecer velho, ou para parecer novo? Quem fez isso? Eu não fiz, mas, vocês viram isso? O povo postando as fotos, e tal, tal, tal. Esse é o tipo de coisa, não foi exatamente esse, né? Mas esse é o tipo de coisa que a Cambridge Analytica, essa empresa usou, criando coisas dentro do Facebook, fez para capturar dados das pessoas do Facebook, e por meio desses dados, e de testes, e criações, eles foram criando uma série de campanhas, baseadas nas pessoas, dentro do Facebook, para direcionar a orientação política das pessoas. Então, a Cambridge Analytica, ela era uma agência, ela foi contratada durante a época da eleição americana, durante o Brexit também, lá no Reino Unido, e ela é tida como uma das responsáveis, claro que não tem uma bala de prata, foi ela com certeza, mas ela é uma das responsáveis por, consideradas responsáveis por ter elegido o Trump. E que impacto isso vai ter no mundo, na história do mundo? Não sei, talvez seja imensurável, quase, né? Então, assim, esse pessoal aqui construiu uma arquitetura de influências dentro do Facebook, para desviar a orientação das pessoas, e muitas pessoas que não votariam no Trump, acabaram votando, ele ganhou, e, enfim, está lá sendo ele. E esse aqui é só uma pergunta um pouco rápida, que está no tempo aqui direitinho, estamos no tempo. Eu morei com duas pessoas, um tempo, dois amigos, sabe, esse meio república, dois amigos maravilhosos, pessoas lindas, boas, de coração, fantásticas, que não lavavam a louça. E assim, e aí, em algum momento, você está morando com aquelas pessoas, você vai para a racionalidade, você fala assim, gente, vamos combinar, vamos fazer uma agenda, eu lavo na segunda, você lava na terça, você lava na quarta, e toda ideia, ela é muito bonita, até o terceiro dia, porque depois do terceiro dia, não tem amor que segura aquela louça limpa, entendeu? A louça ficava suja. E aí chegou um momento, eu lembro de um dia, que foi muito real, eu cheguei, a gente tinha tido uma dessas conversas, era o terceiro dia de uma estratégia qualquer que a gente arrumou, e aí chegamos lá, e a pia estava muito suja. E isso tem uns bons aninhos, e era na época que eu estava meio que estudando, começando a estudar essas coisas de influência, e eu lembro que nesse dia, ainda não tinha usado nenhuma estratégia muito de influência, eu falei assim, poxa, eu mandei uma mensagem para os meus amigos, cara, nossa, a louça, e aí naquele momento que eu mandei essa mensagem, eu me senti muito chato, falei, porra, sabe aquele companheiro de apartamento chato? Fui eu. Eu fui essa pessoa, eu falei, cara, não quero ser essa pessoa, não é possível, né? E aí do jeito que a porta aqui nos ajuda a ajudar, e a gente não se preocupa, a mosca faz a pessoa fazer o xixi no lugar certo, e todo mundo vai gostar de um banheiro limpo depois, inclusive o que fecha de fora do negócio, eu pensei, cara, eu preciso ajudar a gente a se ajudar, mas não é no convencimento, porque no convencimento já tentamos tudo, eu tenho que achar uma estratégia, uma influência, que há de manter essa louça limpa, e todo mundo feliz, sem punição, só alegria. Alguém, sugestão aqui do que foi a solução? Ah, exemplo não vale, senão é spoiler, não dou exemplo. ter poucas louças, ter poucas louças, falar para a pessoa que é um dia. Ter poucas louças, assim, não falta para cada um. Pou a própria mão. Sabedoria, sim. Daqui a pouco eu vou falar, alguém mais, algum chute? Lava louça. Lava louça tinha uma implicação financeira que a gente desconsiderou na época. Morando em três, você fala, não, lavar louça, quanto que... Ah, não, nem queria lavar louça. Alguém mais? Ok. Vou passar para o próximo slide. Aí, depois, no final, eu conto. Ah, não faz isso, pelo amor de Deus, eu ia embora do que dez minutos, cara. É, cara, tudo pensado. Mas é o seguinte, então, um pouco aquele vídeo lá dos alunos já falou, a gente é muito irracional. E aí, quando a gente fala que a gente é irracional, isso aqui é uma coisa que acontece, acho que com todo mundo em algum momento, acontece comigo, então, assim, você vai lá num buffet, e às vezes quando você vai num buffet legal, você vai num buffet legal, nossa, assim, aí você chega no buffet, o prato já é grandão, que já é feito para você pegar muita coisa, o prato já é grandão, e aí o buffet é muito interessante, tudo é muito bonito, e aí lá no final do buffet, quando você vai pesar, você se dá conta, assim, você encontrou outro ser humano ali na sua frente, e no seu prato tem uma coxinha e um sushi. Aí você fala, cara, eu botei, o que aconteceu comigo durante essa pista desse buffet, que eu cheguei no final, e olhei outro ser humano no olho, com a coxinha e um sushi, cara, no meu prato, com, sabe, o tomate encostando no feijão, todas aquelas coisas que, em sã consciência, geralmente a gente não deixa acontecer, né, não confundir com, que depois eu achei isso, não confundir com a coxinha de sushi, que aí é a loucura completa, não confundir, não, essa aqui, eu sou a favor da globalização, mas do meu lado japonês sofre com esse negócio, não, não, não é isso, mas então, assim, racional dificilmente foi, assim, né, não, ah, porque eu acho que as notas da coxinha combinam com o sabor, não, provavelmente não foi assim que você chegou lá no final desse prato, né, e a gente é isso, cara, esse aqui também é outra coisa que eu adoro, que assim, quando viaja, essa aqui é a esteira, né, eu vou sair da câmera também, essa aqui é a esteira, a esteira está vindo, assim, a esteira dá só uma volta, e todo mundo fica encostado na esteira, todo mundo fica assim, ó, tentando ver, ninguém vê, todo mundo fica tentando, aí na hora que você vai tirar, você fica meio tenso, porque você vê só, mas fala, será que eu vou conseguir tirar, e tal, cara, assim, se a gente parasse para pensar, todo mundo ia fazer isso aqui, aqui é a esteira, todo mundo ia fazer assim, ó, você vê toda a esteira, quando chegar a sua mala, você pega com todo o espaço do mundo, e sai feliz, mas ninguém dá espaço para trás, a gente fica todo maluco, assim, em cima da esteira, e tal, esse é o tipo de coisa que, assim, de novo, o contexto nos empurra, e a gente não para para pensar, e a gente vai de uma maneira irracional, agindo apenas, né, é, e então, assim, pagar a academia e não ir, isso eu não vou nem perguntar, porque isso é, é mais que vídeo de gato, isso aí, cara, né, acho que dava, dava para encher uma academia, só que as pessoas que pagaram e não foram na academia, acho que daria, agora é o seguinte, isso aqui é real, essa aqui é uma foto que, que eu peguei, eu peguei literalmente ontem, de um site real, ok, é, qual que é o preço, chutem, por favor, o preço, dessa blusa, é uma blusa de moletom, de verdade, ela não tem nada especial, vou ser muito sincero, qual que é o preço dela, por favor, 50 reais, que mais, assim, não, que mais, não é isso, tipo, que outro, assim, hã, 399, já senti uma ousadia aí, 399, ok, ok, quem mais, tem, será que tem uma marca, aí, aí já, preocupante, tem uma marca, Supreme, 50 reais, 399, essa é a nossa faixa aqui, tal, agora, setentão, aqui, 70, beleza, quem mais, alguém arrisca o preço aqui, 2 mil, ó, ousadia, na lua, assim, gostei, quem mais, não, hã, 5 mil, boa, boa, alguém mais, aí tem, um brinde da Suprema, ó, seria maravilhoso, só que é um brinde de 8803, 8803, que a pessoa não se bastou no 8800, né, e 3, né, o 3 é o que dá raiva, né, 3 não, cara, por favor, é, é, 8803, esse é o preço real, a Supreme, é uma loja, é uma marca que vende tantas coisas, as pessoas pagam nisso, pagam mesmo, e, e, hã, o seu, como é que é? Seu computador não, não tá aqui, né, ah, se botar um adesivo Supreme nele, você vende, compra, compra uma casa na praia, mas a Supreme é um negócio meio maluco, porque ela mexe muito com essa coisa da marca, né, então, assim, aí eles são tão abusados, eu não falo disso necessariamente de um jeito ruim, mas, mas é, no fundo um pedaço é, assim, eles são tão abusados que esses dias, uns tempos atrás, eles lançaram um tijolo, do Supreme, entendeu, é só um tijolo que tinha Supreme escrito, e o tijolo, sei lá, eram algumas centenas de reais, assim, enfim, mas, então, isso aqui, aí você fala, cara, mas como é que alguém paga isso? Uma decisão racional, não é porque alguém pensando no negócio comprou, não, é realmente, se você pensar materialmente, ali, de uma maneira, assim, áustera, estoica, no que que é aquela pedaço de pano que você está comprando, você não paga um preço desse, mas aí é engraçado, porque aí de repente você fala, nossa, que absurdo, mas é claro que esse aqui é um exemplo extremo, mas será, quanto será que a gente pagou pelas coisas que a gente tem? Será que, assim, né, claro que aqui é extremo, mas talvez as coisas que a gente pagou também são extremas, de certa forma, e aí o que é pior, é que às vezes aí depois, às vezes você vai encontrar um negócio assim, esse aqui você nunca vai encontrar, porque esse aqui fui eu que fiz agora, mas aqui, pô, aí você fala, não, mas 700 está até barato, não tem isso? Não tem? Você está lá, tem aquele sapato, é de, as moças aí conhecem, é porque eu acho que não tem sapato para homem, você marca, por isso que eu falo moço, mas, lobotã, fundo vermelho, aí você fala assim, encontrei um sapato lobotã, estava milão, estava baratinho, é tipo isso aqui, né, será que não sei, será que está barato mesmo? Não sei, é difícil de pensar sobre, né, uma pechinha, vou comprar para investir, você compra 700, vende por 6 mil, sei lá, às vezes é uma boa jogada também, vai entender, mas é isso, a gente não é tão racional nas coisas que a gente faz, então assim, muito do que a economia comportal e esse mundo tem construído, vem disso, idealmente, a gente saberia julgar bem as coisas, a gente olharia o mundo, e a gente teria ali um processamento pleno de informação, isso aqui é um tecido tal, isso aqui é 90% algodão, algodão custa X, e eu não vou pagar esse preço nunca nessa Supreme, que é uma etiqueta, é, 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 uma etiqueta qualquer, que eu não me reconheço, então não vou pagar, né, então assim, o mundo do, o modelo, o mundo do modelo da economia, da matemática, da economia perfeita, ela considera esses seres humanos perfeitos, que são racionais, que são autocentrados, pois eu pego no buffet o que é meu, o que eu gosto, o que combina com as notas do sabor que mais me apetece, o paladar, né, a gente não é isso, capaz de enxergar longe, a gente não é, pô, vou tomar a decisão aqui, aí eu invisto o quê? PGBL, CDI, CDB, ou invisto na bolsa, ou num fundo de investimento imobiliário, porra, eu consigo pensar lá na frente, tomar a melhor decisão agora, nunca, né, é, que a gente é consistente, paguei a academia, fui, lógico, quando eu não formar, eu vou parar de pagar um mês antes, que é pra já não, né, de usar o dia grátis da, da academia depois e tal, e que a gente é, basicamente que a gente é cognitivamente supremo, que a gente domina a nossa cognição, e não é, a gente é preguiçoso, a gente é inconsistente, a gente é míope, no caso eu sou mesmo, mas a gente é míope na nossa visão de mundo, né, a gente é influenciado pelo contexto, então a coxinha tá lá, o sushi tá lá, de repente você se atrai, pega tudo, e a gente é muito emocional, e a gente tem um processo limitado de informação, a gente faz com o que a gente dá pra fazer ali na hora, né, a decisão, ou com o melhor que a gente tem, e às vezes nem com o melhor que a gente tem a gente decide. Esse aqui também era um vídeo bem bom, sendo uma pessoa cutucando o gatinho, vocês podem imaginar, a imaginação de vocês certamente é muito mais rica do que o vídeo que tava aqui. Mas então é arquitetura de influências, ok, então assim, as pessoas estão sendo influenciadas o tempo todo, será que eu posso fazer isso, né, eu posso interferir, eu posso criar uma arquitetura que influencia as pessoas a uma determinada coisa? E como é que funciona um pouco dessa história? Quando a gente olha praqueles serviços, inicialmente, triviais e mundanos e do cotidiano, que a gente viu, tantos, esses dois aqui, tem tantos como esses, mas esses dois aqui são exemplos, assim, de serviços altamente sofisticados na arquitetura de influências que eles têm. Então assim, quando você chega lá no pão de açúcar, todas as cores, o jeito que a fruta é disposta, a posição, a combinação, esse aqui, o preço é maior que o nome e a faixa, as coisas estão na altura do rosto. E é engraçado que antigamente era assim, né, eles falam que no supermercado, os produtos principais que eles querem vender, ficavam na altura dos olhos, né, esse era padrão. Mas agora com muita gente, as pesquisas têm apontado isso, com muita gente anda mexendo no celular, as coisas que eles querem vender mais desceram um pouco na prateleira, porque as pessoas estão com a cabeça mais pra baixo, assim, mexendo, né. E aí você vai lá no pão de açúcar, e agora tem um programa de vantagem, que faz não sei o que, e tem um ponto, aí você fala, e você chega lá no final, sua compra deu R$ 39,97, a pessoa fala, você quer completar R$ 3 centavos pra ganhar um selo? Você fala, não, cara, eu tô com raiva desse selo, porque eu nunca vou juntar. e aí é o selo, e é o desconto, e é o aplicativo e tal, e é o James agora que entrega em casa. Então é toda uma família de produtos, e de situações, de ofertas, e de discurso, de posicionamento e de escolhas, que vai te guiar a voltar lá, e a gostar da experiência, né. Ninguém tá te batendo pra você comprar uma coisa lá. Eles querem te seduzir, assim. E aqui no Booking, embora eu já tenha usado muito o Booking, esse eu posso falar, assim, abertamente, o Booking me dá um pouco de raiva. Alguém aqui já usou, usa o Booking? Sim. Então eu vou falar um negócio, acho que vocês vão se conectar. Você vai se conectar. Você fala assim, ó, eu quero um hotel, tal cidade. Aí ele fala assim, aí ele te mostra lá alguns, aí ele já te mostra o primeiro, é o que você não quer. Mas aí ele mostra assim, aí ele fala assim, aí tá escrito assim, tá acabando, hein. Aí você vai pro próximo, ele fala assim, ó, tem sete pessoas olhando esse quarto aí, hein. Você fala, caraca. Aí você vai pro próximo, aí esse é o que me dá, esse é o que dá raiva mesmo. Até aí eu tava bem. Ele mostra um, e fala assim, ó, você quase conseguiu. Ele tá todo alugado? Cara, não me mostra, não quero saber. Não, você quase conseguiu. Olha lá, hein. e assim, corra, a promoção tá acabando e tem um contador e tal, tal, tal. Todas essas coisas, elas vão, caramba, te empurrando assim, ó, tá bom, cara, já vou, já tá bom, reservo, né. E... Ele fica, o Booking usa muito essa tática, que é a tática da... Isso é usado de forma, às vezes, de modo mais agressivo, às vezes não, mas é aquela lógica da escassez, né. Tá sempre acabando, ó, que vai que... Nossa, você vai ficar sem seu negócio aí, sua viagem vai ser ruim, olha lá, hein. Ele usa isso assim, de uma maneira, isso, de uma maneira chata, às vezes. Eu, eu pessoalmente, eu acho a experiência do Booking, por um lado, boa, por outro lado, eu fico meio assim, não gosto, né. Alguém já tinha, assim, sentido essa mesma coisa? Sim? Sim, né? Uma pequena, uma pequena gastura, né, assim, não é? É ruim, justamente. É ruim, é ruim, você fala, nossa, não precisava, eu só queria escolher um hotel em paz, né. É, é estressante, é isso? Desnecessário, é realmente, é assim mesmo. Mas, então, assim, quando a gente fala de arquitetura, e agora a gente aqui, eu estou saindo um pouco do papel, agora todos nós, saindo um pouco do papel, assim, de, entre aspas, alvo, barra vítima, barra pessoas que vivem essas influências, mas pensando do lado da pessoa que cria influências, né? Você tem, de certa forma, uma paleta, uma coisa assim, uma caixa de ferramentas, aqui eu coloquei de um modo, assim, bem aberto, bem genérico, de novo, junto com a pós-graduação, enfim, tem tanto material por aí para fazer um mergulho fundo nesse tema, mas aqui, de modo genérico, a paleta é o seguinte, a caixa de ferramentas é o seguinte, tem um mundo de restrições, então aqui tem alguns exemplos, isso aqui são exemplos, no setor, no campo, no universo público e no campo privado, seja com, sem fim, lucrativos e tal, um exemplo, por exemplo, então restrições, uma lei, não pode matar o colega, matou o colega, vai para a cadeia, roubou o colega, será punido, né? No mundo das restrições, poxa, eu não queria que ninguém mais comprasse esse produto, cara, tira do mercado, né? Não precisa ficar desincentivando, não, tira, pronto, você fez uma coisa que restringiu as pessoas, as pessoas não vão agir mais daquele jeito, você criou uma restrição tal que as pessoas agora não vão assumir, mas é aquele comportamento que antes elas assumiam, tá bom. Fora as restrições, a gente tem uns incentivos, e aqui eu estou falando de incentivo financeiro, né? Então, por exemplo, no mundo positivo e negativo é no sentido positivo que eu dou dinheiro, caso você faça alguma coisa, ou negativo que é assim, se você fizer tal coisa eu vou te punir, eu vou te cobrar mais, não sei. Então, por exemplo, no mundo do universo público, incentivo fiscal e taxas. Então, tá lá, o governo vai dar incentivo fiscal à célula fotovoltaica, para incentivar a energia limpa, então é um tipo de incentivo financeiro, ou então não quero que as pessoas fumem, ou então porque quero também ganhar dinheiro com cigarro, não sei, eu vou taxar o cigarro, o cigarro tem imposto para caramba, para as pessoas consumirem menos. No mundo das empresas, por exemplo, eu quero que as pessoas comprem mais esse produto, então eu vou dar um desconto nele, vou dar incentivo ali positivo, é isso. Comprou para induzir as pessoas a consumir uma determinada coisa. Uma outra camada de influências que a gente tem, é a influência ao mundo da informação e da persuasão. Então, o mundo da informação e da persuasão é quando eu tento convencer o outro, eu tento ensinar o outro. Esse aqui é quando lá no banheiro, alguém colocou um aviso assim, não urine no chão. Esse aviso é real, ele existe mesmo nos banheiros masculinos. Não urine no chão. Ele tentou me explicar, eu tive que ler um negócio, é quando está escrito assim, puxe na porta, aí eu tenho que ir lá ler e entender. Esse mundo aqui, o mundo da informação e da persuasão, no mundo das empresas, ele é o mundo da publicidade. O marketing, em essência, a não ser na criação de experiências, mas naquela essência da publicidade mesmo, da propaganda, ele vem muito por isso. Ele tenta te seduzir pela informação, pela persuasão, pelas palavras, pelas imagens. É um caminho em que a gente geralmente bota muita fé, gasta um dinheirão e nem sempre ele é tão efetivo assim. Acontece muito. Ou assim, a gente que está dentro de empresa, às vezes a gente fala, nossa, mas eu só queria que aquelas pessoas, ou eu mesmo, eu queria que a nossa área, eu queria que a nossa empresa, eu só queria que as pessoas seguissem esse procedimento. Mas por que ninguém segue? Pô, a gente já deu treinamento, já tem cartilha, já fez isso. Por que não? Por que não? É uma influência que tem suas limitações de efetividade, dependendo da situação. Um outro mundo que eu trago aqui, às vezes ele está dentro aqui um pouco também, mas eu gosto de trazer, é o mundo da arte. A arte, ela é um tipo de persuasão, talvez menos racional, mas ela gera uma, uma discussão, e ela gera uma reflexão, às vezes, de novo, às vezes é uma influência pequena, uma intervenção pequena, que gera uma discussão grande. E aqui a gente tem exemplos, os mais diversos, eu estou pegando aqui na minha cabeça agora, lá em Chicago, tem aquele boi de cobre, assim, the bull market, é o touro, que faz menção lá, o mercado financeiro e tal, que está subindo e tal. E aí alguém, um dia foi lá, um artista colocou aquela menininha, em frente, foi em Nova York, desculpa, desculpa, Nova York, Chicago não, desculpa. Então, por exemplo, aquela menininha, uma intervenção artística, que fez as pessoas pararem para uma série de coisas, é claro, ela não é tão óbvia na sua tradução, então gerou várias interpretações, sobre o mercado, sobre o poder, sobre as pessoas, sobre o feminismo, então desperta reflexões que muitas vezes são importantes por meio de uma intervenção pequena. Ali, num caso um pouco menos extremo, e é claro que uma coisa assim, eu vou chamar de arte, eu vou falar uma coisa que é horrível, mas, de certa forma, foi uma, tão impactante assim, é quando, ali, um pouco antes de acontecer a Primavera Árabe, aconteceu o episódio, num contexto político-social de muita pressão, de muita, de muita, dureza, aspereza social ali, muito pobreza, ditator, um sistema ditatorial e tal, até que, num dia de revolta, um cidadão chegou lá na frente, lá em determinado lugar, e de revolta, ele colocou fogo em si mesmo, e o fato de ele ter colocado fogo em si mesmo foi uma coisa horrível, ele faleceu, e as pessoas tuitaram isso, isso foi tão absurdo, que isso foi o início, o pontapé da Primavera Árabe, que depois foi tirar governos ditatoriais do poder, então foi uma influência, entre aspas, pequena, foi uma pessoa que fez uma coisa muito extrema, e que impactou uma nação, e depois algumas nações, e aqui a gente tem um mundo, a gente vai para o mundo da arquitetura de escolhas, é um outro caminho também, o mundo da arquitetura de escolhas, é onde eu construo determinadas escolhas, para te induzir a uma escolha, então o que isso significa? Isso significa que quando você for, lá numa cafeteria, no Starbucks, se tiver três opções de tamanho, muitas vezes você vai pegar a do meio, é isso, significa que, se tiver três opções de tamanho, então eu vou dar um exemplo aqui, finge que isso aqui é um microfone, esse microfone aqui, a qualidade dele é 10, não, eu vou dar uma outra nota, a qualidade dele é 2, ele custa 2 reais, a qualidade de 2 custa 2 reais, eu tenho esse microfone aqui, a qualidade dele é 10, e ele custa 10 reais, 2, 2, 10, 10, só que eu tenho três opções, aí o que eu quero fazer, cara, se eu pôr no meio, a pessoa vai escolher a do meio, mas eu não quero que ela escolhe a do meio, eu quero que ela escolhe a da ponta, aí o que você faz? Você coloca um, 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 um outro microfone aqui, um microfone no meio, que ele vai ter uma qualidade, 5,5, e vai custar 9, e aí você olha aqui, você fala assim, porra, o de 2 deve ser uma porcaria, o de 10 está muito caro, e o outro a qualidade é 5,5, mas custa 9, ah não, é para pagar 9, aí eu pago 10, e pego a qualidade 10, né, quantas vezes na vida de vocês, vocês já tomaram uma decisão semelhante a essa? Quantas? Então, por exemplo, esse é o tipo de arquitetura de escolha, de opções que eu dei, que eu posso te induzir para do meio, 2, qualidade 2, 2 reais, qualidade 6, 6 reais, qualidade 10, 10 reais, provavelmente você vai pegar o de 6, vai falar, ah tá bom para mim, eu não sou um profissional, só para você, dependendo do que eu faço, eu te induzo para de cá, então esse é o tipo de coisa assim, que você pode criar estruturas de opções, que induzem as pessoas a determinadas coisas, então por exemplo, é isso, vou seguir em frente aqui, para ficar tudo certinho, e uma outra coisa que a gente pode fazer, é o design de interação, e aí realmente é o ecossistema de experiências, aí vai dar mosquinha do mictório, a toda a, ao que a gente viu lá, por exemplo, que o pão de açúcar, que o Booking faz, que o YouTube faz, e que todas as empresas hoje em dia, se não fazem bem, estão se preocupando muito em fazer bem, porque está todo mundo fazendo, e está todo mundo preocupado, e cada vez os competidores, as outras empresas, elas são cada vez mais sofisticadas nisso, então assim, se você vai fazer escolhas, e é pensando aqui no design de serviço, as minhas escolhas que a empresa fazer, tem que ser escolhas bem pensadas, porque senão eu tenho chance de, não criar a melhor experiência, ou não ajudar o meu negócio, ajudar o meu consumidor, a se ajudar, e a gostar muito do meu serviço, e eu vou perder mercado, enfim, vou perder oportunidades, e aí tem uma questão, quando a gente fala de informação e persuasão, é um mundo, e aqui é onde é interessante, que é, é um mundo onde eu mantenho a liberdade do outro, e aqui tem uma série de implicações éticas, que é para determinadas questões, eu preciso manter a liberdade do outro, eu preciso manter a transparência, a gente vê casos que assim, se eu sou um ditador, eu vou induzir o povo a fazer, pelo meio da restrição, fez uma coisa que eu não gosto, prenda, coloque no exílio, mate essa pessoa, tortura essa pessoa, eu vou forçar uma ação por meio da restrição, no outro é assim, gente, o meu é isso, eu posso tentar conquistar, posso tentar provar, posso mostrar que às vezes as minhas coisas são melhores, mas eu mantenho a liberdade no outro, quer me escolher, me escolhe, não quer me escolher, me escolhe, isso tem implicações éticas claras, de quanto em muitas questões, é importante que a decisão fique a cargo do outro, o outro precisa ser dono de si mesmo, uma série de escolhas, né, e aí o que, então assim, grandes metas em relação a isso, assim, buscar coisas que, seja bom para o negócio e bom para a pessoa, então assim, e aqui, eu sempre falo, e falo com os alunos também, né, aqui você não tem um gabarito, porque se falar assim, poxa, a gente devia fazer uma campanha, como é que a gente usa a arquitetura de influências para fazer uma campanha, para fazer as pessoas não dirigirem bêbadas, porque é só uma coisa muito óbvia, que você fala, pô, que coisa legal, eu quero muito fazer influências, as pessoas não dirigirem bêbadas, isso é maneiro, vamos nessa, e a outra coisa é assim, poxa, como é que eu faço uma arquitetura de influências para as pessoas beberem até cair e morrerem de cirrose? Aí se alguém te chama para um projeto assim, você olha meio bolado, e fala, cara, achei meio ruim, né, a energia desse projeto, achei assim, você falou, pô, né, caiu meio esquisito, eu achei meio estranho e tal, mas aqui no meio vai ter um monte de coisa, nesse branco e nesse preto, vai ter um grau de cinza aqui no meio, que você fala assim, esse é um projeto real que eu fiz, que era assim, era sobre vacinação de adultos, os adultos de 18 a 40 anos, principalmente homens, nós somos as pessoas que menos cuidam da saúde, a gente não se vacina, a gente é um risco para nós mesmos, e a gente impõe um risco à sociedade, porque a gente é tosco, a gente não sabe que a gente tem que tomar tal vacina, isso vai lá e só toma tal vacina, a gente não faz isso, a gente é tosco, principalmente homens, somos os piores de todos. Então assim, aí ok, então vamos estudar, isso é muito importante, como é que a gente constrói, como é que a gente faz os adultos tomarem vacina, aí em algum momento você olha e fala assim, uma das coisas que falam em tomar vacina, quem tomou aqui a febre amarela? Quem tomou aqui de gripe? Agora está na moda do sarampo, gripe, gripe, quem tomou aqui, agora eu esqueci o nome da doença, agora aí não vai adiantar a pergunta, porque eu esqueci, não, era tipo assim, herpes não sei o que lá, era uma coisa que, é, quem tomou nessa? Quem tomou dessa? Olha lá, já foi bem caído aqui o coro, então não é para a veinha, tinha uma coisa de adolescente, tinha uma coisa para a velhinha, então por exemplo, num caso como esse, o desafio é, por exemplo, aí você vai analisar como que as pessoas funcionam, aí por que todo mundo tomou da febre amarela? Aí tem uma coisa assim, que a gente até no projeto chamava de, a iminência da morte, é a mídia falando, é o parente, a não sei o que, nossa, toma minha febre amarela, senão você vai morrer e tal, você fala, caraca, tomo, aí é todo mundo te cutucando, fazendo igual o gatinho, vai lá, toma, aí você toma, quando você pega o HPV, é uma, eu vou falar de um jeito muito chulo, mas assim, é uma doença que não está na moda, ela tem implicações para a saúde que são seríssimas, mas ela não está na moda, aí o povo não fica te cutucando, e você não toma, cara, mas é importante, porque você não tomou, não custa nada, só vai lá, a gente não toma, e aí tem um momento assim, e aí por isso que eu falo assim, que tem uma reflexão que, que não é assim, é tão óbvia, zero e um, que em algum momento você tem que falar assim, cara, o que eu vou criar então, eu como designer, como arquiteto de influência, como é que eu vou influenciar a pessoa, será que a gente tem que pegar o HPV, e construir uma campanha tal, que ele se torne, entre aspas, uma ameaça de morte, para aterrorizar todo mundo, para as pessoas irem lá e tomar, sabe, aí você fala assim, cara, até um certo ponto, pode ser maneiro, porque eu preciso conscientizar as pessoas, sobre o impacto daquela doença, que é realmente sério, bom, mas será que eu quero que a pessoa fique estressada, será que eu quero criar esse terror, não sei, é uma coisa entre o zero e o um aí, que cada um, assim, numa discussão, parte de uma, assim, o desenho de arquitetura de influência, ele parte, em algum momento, ele vai tocar uma reflexão ética, que é individual, que é em grupo, que é colaborativa, que é dinâmica, e para isso, cada desafio é um desafio, não tem resposta pronta, vai ter que passar de uma deliberação, de uma discussão intencional, cara, será que a gente deve fazer isso ou não, né, isso é uma das questões, para quem vai criar essas influências, sempre inevitável, e um pouco para responder sobre isso, né, sempre assim, e de novo, isso aqui é muito individual, né, cada um de nós, e depois enquanto grupo, enquanto empresa, essa coisa de pessoa física, pessoa jurídica, essas coisas acontecem, é assim, cara, quais são os princípios que esses eu sigo, certamente, esses eu evito veementemente, né, desses princípios, vão desembocar propósitos, ah, não, então eu quero salvar as pessoas, eu quero que as pessoas tenham uma boa experiência, eu quero que a pessoa possa chegar em um banheiro que não esteja coberto de xixi, eu quero causar essa sensação de limpeza, pureza e agradabilidade, inventei agora a agradabilidade, para as pessoas, ok, tem propósitos específicos, vai me dar o direcionamento, e depois aí a gente vai pensar em estratégia, ação, arquitetura de influências específicas, né, mas sempre que em algum momento, essas arquiteturas de influências, elas vão bater aqui, e se a pessoa não tiver refletido, ou não parar para refletir sobre as implicações, sobre esses troncos mais fundamentais da árvore, pode dar problema, né, ontem, ontem, ontem o Facebook recebeu, acho que a maior multa corporativa da história, recebeu uma multa de 5 bilhões, por suas ações, tidas como de invasão, de privacidade, e que a gente acabou concordando com tanta coisa, páginas gigantes, que a gente deu ok, foi embora, foto de velhinho e tal, e depois a pessoa está te manipulando, para você votar em não sei quem e tal, enfim, a multa veio, e um desafio é, enquanto empresa, é muito delicado, eu sair criando estratégias e táticas, para viciar as pessoas, para fazer as pessoas abrirem os dados e tal, o máximo possível, de modo, às vezes, a colocar isso aqui, de uma maneira negativa, os anteriores, ficou muito bom para o negócio, pouco bom para o outro, e nesse caso, nem sempre, mas nesse caso, a multa veio, sem sutileza. E aí, um outro ponto aqui, que também, que parte dessa reflexão, e dessa discussão, é que na arquitetura de influência, uma coisa, é eu querer fazer a pessoa fazer xixi no lugar certo, jogar o lixo no lugar certo, clicar no lugar certo, usar o produto, fazer a escolha e tal. Outra coisa é assim, cara, eu quero que a pessoa aprenda para sempre esse processo, eu quero fazer alguma coisa, que vai fazer as pessoas pararem de fumar, eu quero ensinar alguma coisa para a minha liderança, que ela nunca mais vai esquecer, para ser um princípio fundamental dessa empresa, como é que eu construo? Não é com a mosca no mictório, que você vai ensinar um princípio de liderança, então quanto mais para cá a gente está, quando a coisa é muito pontual, você consegue às vezes ter uma intervenção ou outra, que pode solucionar o caso. Quando você vai mexendo cada vez mais para transformações de comportamento mais complexas, você vai precisar de um ecossistema, naquelas decisões do serviço, o que eu mostro, o que, quanto, que jeito, você vai precisar de uma família, de experiências, de intervenções, para construir essa transformação que você quer no comportamento do usuário. Reflexões e Aprendizados. Esse aqui é o Forrest Gump e o Buba, que não tem mensagem nenhuma, é só porque é um filme que eu gosto muito, achei que podia botar a imagem aqui. É isso. Forrest Gump, filme maravilhoso. É isso. Reflexões e Aprendizados. Esse aqui é um, alguns pontos assim, enfim, literalmente reflexões dessa prática, de viver isso, de passar por esses dilemas e de desenhar arquiteturas. É uma coisa que é assim, testar é fundamental. E por que isso? De modo geral, os gatilhos, os estímulos, as armadilhas cognitivas, essas coisas de tipo, pô, você montou um super preço antes, aí depois a partir daquele pressão, o outro precinho parece até barato. Todas essas coisas, de certa forma, elas permeiam os seres humanos, independentemente de cultura. Então você fala, poxa, é uma coisa assim, que é meio, poxa, é, meio a tamanho único. se eu entendi que isso acontece com o ser humano, toda vez que eu criar uma estratégia de influência que usa esse princípio, vai dar certo. Não, não vai, não sei se vai dar certo, porque às vezes naquela cultura, naquele local, a visão que as pessoas têm da sua empresa, do seu negócio, do seu produto, do seu serviço, da sua pessoa, pode fazer funcionar ou não. Então assim, você tem um ponto de partida, é muito baseado em ciência, mas aqui é uma abordagem muito do design, onde você precisa fazer e testar. esse controle aqui, bem como o nosso corpo, a natureza já nos ensinou isso com tanta sabedoria, você precisa de muitas gerações, às vezes, para ir melhorando uma coisa. É claro que esse controle aqui foi bem mais rápido que a gente, ele é muito mais simples que a gente, mas ele também passou por várias, ele nasceu de um jeito e foi se melhorando, ele foi nascendo de outros jeitos depois, a partir de testes. Tem um outro ponto que é o seguinte, as influências, elas podem perder seu efeito com o tempo. O que isso quer dizer? Cada vez mais as pessoas estão conscientes disso que acontece. Então cada vez mais a gente tem raiva do Booking, a gente saca o que o Booking está fazendo. Então quando ele começou a fazer, às vezes a gente nem viu. Hoje a gente vê e fala aqui na palestra, e fala, nossa, que chato aquele negócio e tal. Então certas influências, não todas, elas tendem a isso, a morrer. Então assim, o trabalho de arquitetura de influências tende a ser um trabalho de construção e de transformação é contínua. Um outro ponto é o seguinte, as pessoas querem ser conduzidas, não manipuladas. Aí que tem aquela coisa da lei de ouro, que quem tem religião, toda religião tem geralmente uma tradução dessa lei de ouro, que é assim, você não faz para o outro, você não faz para o colega o que você não queria que fizesse com você. Ninguém gosta de ser manipulado, então às vezes quando a gente está fazendo arquitetura de influência, é assim, cara, será que eu estou manipulando, eu no lugar daquela pessoa, eu ia me sentir mal? Então sim, não é uma boa influência. E porque também cada vez mais as empresas estão expostas a uma transparência total. Eu falo isso lá também com os alunos, eu falo assim, toda arquitetura de influências que você for criar, você tem que imaginar que está todo mundo vendo o que você está fazendo. Você está nu, você está fazendo aquele negócio, está todo mundo vendo a influência que você está criando. A pessoa que cria um determinado design para fazer a mosquinha, fazer o xixi, todo mundo pode olhar aquilo e falar assim, cara, é uma boa ideia, e quando eu vier aqui, eu vou mirar mesmo e vai todo mundo viver feliz. E certas influências, às vezes, se ela precisa ser feita de um modo assim, meio escudo, meio escondido, provavelmente não é uma boa influência, porque é ruim mesmo, vamos combinar. E outra porque, provavelmente a empresa vai acabar, as pessoas vão acabar descobrindo sobre aquilo. E quanto mais as pessoas descobrirem, mais elas vão falar sobre isso, e pode ser que seja em imagem, ou seja, em uma multa de 5 bilhões de dólares, isso pode recair em algum momento e destruir algo que inicialmente, às vezes, começou como uma coisa boa. E áreas de oportunidades. São um trilhão, um milhão. Mas aqui eu trouxe, só eles têm algumas. Então, por exemplo, num contexto de empresa, pensando da porta para fora, para os consumidores, eu posso pensar, poxa, como é que eu posso elevar a percepção sobre um serviço? Putz, eu criei isso aqui, estou oferecendo isso aqui para o meu cliente. Cara, isso aqui é bom para ele, ele gosta, mas na avaliação, ele não lembra disso aqui, ele não sabe que eu estou fazendo isso aqui, ele não está se dando conta disso aqui, ele não está vendo o desconto que eu estou dando para ele, ele não está vendo o serviço, o atendimento que eu estou dando. Como é que será que eu posso elevar a percepção? Porque às vezes o serviço é o mesmo. Como é que eu posso engajar usuários em uma nova funcionalidade? Eu sempre tive esse negócio, agora criei outra coisa aqui. Como é que eu posso, assim, atraí-los para eles testarem, até para eu aprender mais se aquela é uma boa funcionalidade? Como é que eu posso facilitar a jornada de decisão do usuário? A gente mudando para o apartamento, escorredor de pia, meses de decisão. Aí você entra na Leroy, aí no site da Leroy, você faz esse escorredor de pia. Aí, o dia que eu procurei essa primeira vez, eu pensei assim, ele vai me mostrar uns 10? Porque 10 é para caramba, né? Vai mostrar uns 10, cara, acabou. Vou escolher um ali, no máximo escolho a cor depois, e acabou. Aí na hora que eu dei, escorredor de pia, aí ele escreveu assim, escorredor de louça, né? Ele colocou assim, de parede, de pia, de mesa, de não sei o que. Eu falei, nossa, caraca, saca assim? Essa é a porta dos desesperados. Falei, qual que eu abro, né? Aí, não, ok, não, é de pia, é isso aqui que eu quero. Aí ele mostrou 5 páginas, 1, 2, 3, 4, 5 embaixo, e cada página, depois eu vou fazer a conta, cada página tinha 120 opções. Então, assim, tem algum lugar que é muito estranho, onde você se dá conta que você entrou uma porta, porque tinha outra, você entrou uma porta e você encontrou 600 escorredores de pia. Você diz assim, caramba, meu Deus, aí foi meses, como é que você decide num negócio desse, né? Então, assim, como é que a gente... Porque, por causa disso, tantos negócios, por exemplo, para o Leroy, nesse caso específico, devem ser perdidos, porque é tanto trabalho que você fala, nossa, cara, eu não vou, cara, não vou, deixa, me dá um aí que tem, qualquer um, traz aí o do parente, vamos embora, né? Mas, enfim, então fazer isso também é muito importante criar uma boa experiência de novo, uma experiência boa para o negócio, uma experiência boa para o usuário, bom para o negócio, né? Olhando a empresa da porta para dentro, né? Você tem coisas como, como é que eu posso potencializar o aprendizado do colaborador? Dei um puta treinamento, gastei um dinheiro danado, trouxe pessoas maravilhosas, deu duas semanas, o cabra não lembra o que aquela pessoa falou, o que aconteceu naquele treinamento. Meu Deus, como é que eu resolvo isso, né? Como é que eu não rasgo o dinheiro daquele treinamentuzão que eu fiz? Então, tem coisa aí também para mexer. Como é que eu posso aprimorar o poder de análise de quem toma decisão? Então, a gente já sabe que quem toma decisão muitas vezes não toma decisão de modo racional. A gente se julga bastante racional, mas nem sempre é. Então, como é que eu posso estimular que assim, na hora do vamos ver, eu dou uma cutucada aqui ou ali e tal, e a pessoa, puta, vai lembrar de pensar sobre certas coisas e por certas coisas na conta e considerar isso, né? Como é que eu posso aumentar a execução padronizada de algum processo? Puta, esse processo aqui, se a gente fizesse ali toda vez igual, se toda vez alguém fosse lá preenchisse aquele negócio, cara, a gente ia economizar mó grana, mó tempo. Pô, como é que eu posso empurrar as pessoas a fazerem isso, não sendo o chato que reclama que a louça está suja, né? Como é que eu posso induzir as pessoas de um jeito sujo, né? Né? Tranquilo. E agora aqui no aspecto social, como é que a gente pode melhorar o sono das pessoas? E aqui, assim, cara, ultimamente eu estou lendo um livro sobre sono, eu estou ficando maluco, porque foi a coisa que eu mais negligenciei na minha vida, sabe? Nunca. fui malucão, usar droga, nunca fiz bebê, nunca fiz essas coisas. Mas eu sempre dormi muito pouco, queria fazer muita coisa, dormia pouco, e isso faz muito mal. Então, assim, eu não vou nem contar aqui o quanto que a micro dormida, né, que são apagões totais, quase, de 2 a 30 segundos, quantos desses apagões causam de acidentes no mundo, que são centenas de milhares todos os anos. Não precisa falar isso, assim, é o poder cognitivo de aprendizado, de tudo, isso aqui tem um impacto, assim, enquanto sociedade, gigantesco. Como é que a gente intensifica a vacinação de adultos? E como é que a gente pode ensinar a gestão financeira para o cidadão? Porque a gente faz tão mal todo mundo, de modo geral, a gente não aprende essas coisas direito, e a nossa vida, às vezes, é muito mais difícil e muito menos próspera porque a gente não tem esse conhecimento. E esse é um conhecimento que, para quem, às vezes, não é meio afeito ao assunto, gestão financeira. Nossa, já dá até uma preguiça, assim, né? Como é que a gente faz isso que é tão importante, de modo que as pessoas não têm preguiça e até gostem, né? Essas são umas das trocentas oportunidades que esse mundo da criação de serviços, do design, da arquitetura de influências pode abrir para potencializar a gente enquanto pessoa, enquanto empresa e sociedade. Esse aqui são alguns, também, dos trocentos livros sobre esse negócio que tem. Esses dois aqui primeirinhos são lá dos nossos amiguinhos que o Alexandre já mostrou, que é do Thaler e do Kahneman, literalmente nessa mesma ordem. E aqui tem alguns outros, mas de verdade, assim, gente, tem muitos. Tá bom, as armas, contágio, hooked, enfim, intermináveis. E, quase que cravadamente, às nove, esse sou eu. E aí, o que é o negócio? Essa época aqui eu tinha um cabelo um pouco mais curtinho, né? Mas, é isso. Qualquer coisa, me manda e-mail, podem trocar ideia comigo, eu realmente respondo, às vezes, se eu atrasar, tudo bem, não tenho paciência, mas eu respondo tudo. E eu ia falar um negócio, que é o seguinte, eu já estou há muito tempo enrolando. Ah, a louça! Cara, eu tinha literalmente esquecido. Olha só, muito bom. Gente, obrigado, eu tinha esquecido de verdade mesmo. Então, a louça é o seguinte, nossa, muito bom, gente, eu ia embora. A louça foi assim, quando a louça estava muito suja, porque chega num ponto, porque aí é o pandemônio, né? Aí você chega na cozinha, é o inferno, porque estava tudo bonito, você voltou, está tudo péssimo. Só que aconteceu o seguinte, às vezes a louça estava muito suja, aí a pessoa ia lá lavar, aí tinha uma montanha, sabe assim, ilhas de lixo no Pacífico, aqueles documentários que a gente vê, só que na cozinha. Aí tem uma montanha, a pessoa fala assim, nossa, vou jantar. Ela lava um prato, ela lava, às vezes não lava o copo, porque ela fala, vou beber aqui na garrafa de longe. E ela lava um prato, um talher, e usa, e ela usa, lava, usa, e bota sujo em cima na pilha. Aí você fala, nossa cara, por quê, né? E eu fiz isso também, eles fizeram, eu também fiz isso N vezes, que a gente é assim. Mas esse era um gatilho, mas nesse momento eu aprendi, cara, quando não tem nada, eles lavam alguma coisa. E aí o truque depois foi assim, uma das coisas foi, mas eu reparei que assim, quando tinha pouca coisa, igual a gente fez essa opção dos três microfones, quando tinha pouca coisa, e a pouca coisa acabava, era assim, cara, eu vou lavar, pô, só tem quatro pratos, né? Já que eu já vou lavar um, então eu já lavo os três. Então era uma questão de, precisava ter pouco, não precisava ser tão pouco, porque a gente recebia visitas, mas precisava ser pouco o suficiente para me estimular, para acabar rápido, e para não ser tanto, para não assustar, porque eu já estou ali, eu já lavo o resto, né? Só que aí eu lá naquela coisa de, tipo assim, pô, eu não quero forçar, eu não posso induzir, eu posso manipular, assim também, eu tenho que dar a opção da pessoa trocar de ideia. Aí um dia eu fui lá, lavei aquela montanha, né? Lavei a montanha, aí peguei assim, deixei assim uns talheres e garfos, pratos, copos, tal, essa coisa, um pouco mais do que era o número de pessoas, e o resto, eu juro, eu guardei no armário do lado, mas no armário assim, porque aqui a pia, o armário é aqui, eu abri uma porta aqui, pegou 30 pratos, é literalmente, 30 pratos. Nunca abriram essa porta, cara, foi para sempre a louça limpa, para sempre, porque chegava lá, tinha um pouquinho, lavava, colocava no escorredor, quando acabava, lavava todo mundo, e desse dia todo mundo passou a lavar, inclusive eu, que muitas vezes também só pegava um da pia, lavava um, usava tudo errado e tal. Foi simples, foi muito pequeno, mas eu digo, com certeza, na nossa experiência ali, no design do serviço ali, do apartamento, foi, nossa, foi um ganho imensurável, paz no coração, assim, respondido, assim, ai, que paz, né? Não, mas o que eu ia falar é o seguinte, faz muito tempo que eu estou enrolando, de lançar um site, de escrever para as pessoas, eu já escrevi mais artigos, e fiz os vídeos e tal, e tal, e tal, se vocês tiverem interesse, também não, se não, tudo bem, eu não vou ficar triste, não, mentira, eu vou ficar triste para caramba, vamos lá, tem um site meio pelas metades, no ar, yogoro.me, aí lá tem uma newsletter, você pode se inscrever, eu escrevo pouquíssimo, e eu nem sei quando que eu vou escrever, mas um dia, há de ter alguma coisa boa lá, eu vou divulgar, tem muito artigo, assim, no linkedin, essas coisas, tem todos os meus links lá, tem tudo escrito, vocês podem se conectar com tudo, eu vou ter a maior felicidade, verdadeira de ouvir de vocês, todas, qualquer rede social, eu não uso tantas assim, mas lá tem as que eu uso, no site, e o e-mail, pode mandar também, tá bom, é isso, foi no tempo, legal, obrigado. perguntas, perguntas, né, agora espaço para perguntas, é verdade, só as fáceis, por favor. Parabéns pela palestra, esse curso que vocês dão, consegue fugir um pouco do subjetivo, porque o receio desse tipo de curso é esse de ter estratégias organizadas de como fazer, por exemplo, teste A, B, vocês fazem isso, essa coisa mais prática, para não ficar só no psicólogo? Na reflexão, tá, eu tenho que falar mais alto, mais pertinho. Sim, eu acho que, enfim, o Alexandre vai poder responder isso melhor, que eu, eu posso falar das minhas disciplinas, eu dou duas disciplinas ao longo do curso, uma mais no início, uma mais no final, e, acho que até pela influência, pelo, assim, pelo meu mundo ser, de criar coisas para empresas, então, eu diria, assim, que a minha, posso dizer que a minha disciplina, as duas são as que, assim, algumas partes das que tem essa pegada, assim, vamos fazer alguma coisa, mas vamos fazer para casos reais, vamos testar mesmo, deixa eu fazer lá, deixa eu implementar o negócio, deixa eu criar, deixa eu conversar com empresas que são de verdade, desafios que são de verdade, porque, de novo, aquela coisa que eu comentei, testar é fundamental, assim, a teoria, ela é muito importante, e não é que necessariamente na prática a teoria é outra, mas, assim, na prática é a prática, e, assim, para aprender tem que fazer, não tem jeito, eu acho pelo menos, mas é isso. Algum ponto? Não sei. Depois a gente pode até conversar em mais detalhes, mas a ideia do curso não é dar só conhecimento, então, a gente quer dar conhecimento e habilidades, então, vocês, todos que fazem o curso com a gente lá, são conclamados a mostrar o que vocês estão aprendendo na prática, com muitos exercícios, muitos exercícios ligados à casos práticos. na aula que eu tive o prazer de participar com o Max, ele me chamou Prevent Senior, chamou uma outra startup chamada D2I, eles falavam, eu quero que você me ajude nesse tipo de problema, e os alunos tinham que tentar resolver, usando tudo o que eles aprendiam, atender aquelas empresas. Está ok? Mas, depois a gente pode até conversar em mais detalhes, vou deixar os outros perguntados para o Max. Max, parabéns pela palestra. Obrigado. Tenho uma dúvida. Você cria uma estratégia de inteligência, e essa estratégia dá super certo. a metade dos clientes acha que ela não é ética, e a outra metade acha que ela é ética. Você continuaria com essa estratégia ou não? Ou você declinaria? É uma pergunta bem fácil, só que não. Eu não sei. Eu não sei. No fundo, eu acho que, caso a caso, eu teria que refletir. De verdade. Eu não tenho uma resposta. Mas uma coisa, pelo menos para mim, a pessoa impactaria muito. cara, se 50 pessoas, imagina aqui, 50 pessoas, metade da pessoa dessa sala, ia falar assim, cara, isso que você está fazendo não é ético. Assim, no meu caso específico, eu ia ficar bastante preocupado. E metade falar assim, não, é isso aí, vamos nessa e tal. Assim, eu ficaria muito preocupado se metade de um público apontasse que aquilo não é ético. Eu olharia para aquilo com carinho um milhão de vezes. Mas é caso a caso. Não tem jeito. Eu acho que... mas é um grande sinal que provavelmente foi uma péssima influência. Mas cabe reflexão, caso a caso. Max, primeiro, parabéns também. Sim, obrigado. Nota 10, está bom? Max, qual é a relação, por exemplo, quando a gente fala de arquitetura de influência com liderança? Porque, quando você está na liderança, você tem que exercer uma influência sobre as outras pessoas do lado positivo. Eu gostei demais do que você falou, mas eu estava tentando associar com liderança. Eu queria uma opinião de vocês aí. Cara, esse, legal, esse é um... Putz, acho que, assim como ética, é um dos temas que eu penso muito, me preocupo, de verdade. Eu acho que, assim, na liderança, a pessoa que está na liderança, seja formal ou informalmente, eu acho que, como ela é alvo, alvo no melhor sentido, como ela é alvo de muitos olhares, as pessoas prestam atenção no que ela faz, no que ela pensa, no que ela diz, no que ela incentiva. Eu acho que, assim, quem está na liderança, de novo, formal ou informal, independente de cargo, precisa ter, assim como a gente está fazendo aqui, a gente pensa nesse design de serviço, mas a gente pensa numa série de escolhas para criar a atmosfera e o contexto correto. Eu acho, assim, eu vejo muito que o papel de qualquer pessoa que seja líder no jeito de falar, nas coisas que faz, no trato, no que incentiva, nas coisas que estuda e tal, fazer isso cada vez mais, sempre que possível, mas a gente é humano, fazer o máximo possível de forma deliberada, entendendo que, assim, que tipo de ambiente, que tipo de equipe que eu quero construir, que tipo de tom, como é que eu quero me relacionar com as pessoas, o que é importante. Para mim, assim, o papel da liderança é um papel de, constantemente, fazer escolhas deliberadas no jeito que fala, no que faz, no jeito que se porta e tudo mais. Então, assim, para mim é como se fosse uma função e uma reflexão que não tem fim, ela tem só uma prática, é constante em toda a interação que tem ali, principalmente no contexto do trabalho. É isso. Faz sentido? É isso? Sim. Eu, senhor Max, queria agradecer mais uma vez, um salão de palmas. Obrigado. Você sabe que, se vocês não vêm aqui, a gente é um bando de malucos falando, então, sim, só faz diferença se vocês estão aqui. Obrigado. Que bom que vocês vieram nessa quinta-feira à noite, talvez depois de um dia cheio. Acredito que ninguém acordou agora. Então, obrigado, de verdade. Eu agradeço também a presença de vocês. Pessoal, então, a gente vai terminar aqui essa palestra. Se vocês quiserem saber mais do curso de Economia Comportamental, a gente está à disposição de vocês. e a FIA tem sempre temas diferentes, de todos os temas abertos para o público. Então, se vocês gostaram, voltem mais vezes. Está ok? Obrigado. Até mais. Boa noite para vocês. 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 Boa noite para vocês.